Patinha, muito bem, down, down, muito bem, ok, sit, patinha, muito bem, down, muito bem, ok, ok, sit, patinha, muito bem, down, muito bem, ok, patinha, muito bem, down, down, muito bem, sit, patinha, muito bem, down, 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 muito bem, ok, ok, patinha, patinha, sit, stay, ok, muito bem, patinha, 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 down, 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 patinha, 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 Obrigado.